Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O filme continua, o filme continua, o filme é o escenarista. Amém de Chalala, Amém de Chalala, Amém de Chalala. 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 Amém de Chalala. Amém de Chalala. O que você está fazendo? Toe e ve e ver crescent a camada no exótica Noesus que eu sinto eco É bem assim de visão e pra frente na peu de mar Olha, até que se faça em maqui Não é É atenção que sempre que é o que você sabe Que respuesta não é a memória Música 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 Música